No vídeo de hoje eu vou ficar 24 horas grávida pra ver se eu já posso ter um filho. Nós já fizemos vários testes aqui no canal e recentemente também a gente adotou uma criança recém-nascida pra testar se a gente tem habilidade suficiente pra ter um filho. Só que a gente ficou pensando, será que a Rafa grávida vai ser assim um pouco chata? Um pouco não, eu diria muito. É, Luiz, já pode começar me trazendo água ao seu filho. Tá com sede? É, água, Rafa? Tem a piscina ali, vem pegar a água da piscina, vai. É, uma grávida pode nadar, sim. Eu não acredito que esse é o tratamento que ele vai dar pra mãe do filho dele. Não, gente, era só brincadeira. Se você quer me ver grávida, se inscreve agora no canal, porque quando acontecer de verdade, você já vai fazer parte dessa galera. Então se inscreve agora, não perde tempo. E pra não perder tempo também, como estamos aqui na parte da manhã, toda grávida tem que tomar um café da manhã. E a gente separou algumas comidas que normalmente as grávidas comem só quando estão grávidas. Ah, né? Como você tá grávida, Rafa? É, a produção separou aqui algumas coisas. E as mães, no café da manhã, elas comiam. Que mães são essas? Mães com desejo de grávida. Comiam salame ao mesmo tempo que comiam iogurte. Esse iogurte é um iogurte de frutas vermelhas com salame? Era exatamente isso. Ah, não, isso tá nojento, Felipe, não. Bocão de mãe grávida. Eu não vou querer. Bocão de mãe grávida. E aí, será que a Rafa gosta do desejo de uma mãe grávida? Vai, mas diga. O filho tá querendo essa comida. Engore, que água eu pego pra você, eu pego. Bebe aqui, bebe. Bebe aqui, água. E aí, Rafa? Muito bom. Ela tá grávida mesmo. Eu acho que o pai, ele também tem que provar. Não, não, o pai não, o pai não tá grávido. Não, eu vou sair correndo. O pai! É, Rafa, olha só. Eu não quero isso e outra coisa, eu não tô grávido, mas... Não, mas o pai, ele tem que provar o que o bebê tá comendo. Eu só vou comer isso se eu tiver grávido com uma barriga dessa também. Só se o pessoal deixar muito like aí, eu me transformo em grávido e aí posso passar por esses desafios. Mas hoje é o seu dia, Rafa. Então, se vocês quiserem me ver com essa barriga de grávida, deixa muito like. É, então, realmente, eu acho que você tem que deixar muito like e eu vou continuar comendo, porque isso aqui tá muito bom. Meu próximo desafio é dirigir. Gente, chega uma fase da gravidez que a grávida não pode mais dirigir pelo tamanho da minha barriga. Eu acho que eu já não posso, mas... Quantos meses você acha que tá aqui com essa barriga, Rafa? Acho que eu já tô com os oito, hein? Oito, quase ali já nascendo, né? Eu acho que nessa fase a nossa mala de maternidade já tem que tá pronta, o quarto do bebê também. Entendi. E a Rafa, ela vai ter que dirigir na gravidez dela pra, sei lá, se você quiser ir no shopping, comprar uma coisa pra ela, pro filho, não? Vai ter que dirigir, amor. E é esse o próximo teste. Será que uma grávida de oito meses, quase nove, consegue dirigir? Vamos ver, gente. Ui, dor na coluna. Difícil. Vai lá, Rafa, quero ver se você vai conseguir entrar. Baixar. Tá o tamanho da barriga. Aqui, ó, já cheguei quase encostando no volante. Fecha a porta, vai. Gente, eu tô conseguindo aqui dirigir. É um pouco desconfortável por conta da barriga. É, dá um pouco de falta de ar porque pressiona aqui o meu peito. Mas assim, dá pra dirigir, sabe? Não é impossível, não. Fiz a curva agora com dificuldade. Fiz a curva com dificuldade. E eu tô achando, Rafa, que você tá com mais dificuldade desse vídeo que você tá grávida do que do vídeo que a gente cuidou do recém-nascido. É, eu acho que ficar grávida também dá muito trabalho. Acho que todo esse processo dá trabalho, né? Eu, quando estiver grávida, já avisei o Luiz. Ele vai fazer tudo pra mim. Não vou fazer nada. Não, o que é isso? Não, não vou segurar nem na câmera. Se for, porque eu não tô nem pegando na câmera, né? Vim aqui comprar algumas coisas dos meus desejos de grávida, né? E eu tô com muita vontade de comer melancia. Tem melancia, moço? Tem melancia. Ai, eu vou querer levar, gente. Pô, tá bonitona, Rafa. Tá bonita? Ai, você tem que carregar, Felipe. É muito pesado. Felipe vai pagar, gente, porque, como vocês sabem, eu tô grávida. Não, mas não tem nada a ver uma com a outra, né? Não, claro que tem. A grávida não paga. Vai lá. Ai, eu vou até procurar uma sombrinha pra eu sentar, né? Porque, nossa, tô cansada. Alguns momentos depois... Rafa, já comprei aqui a melancia. Até que enfim, né, Luiz? Nossa, daqui é muito tempo. Olha só por que você tá sentada aqui com esse pé na grama, Rafa. Você pode pegar uma doença de grama. E olha só, também tem que fazer sua unha, né? Não é porque você tá grávida, eu posso fazer pra você se você quiser. Porque você tá sem a unha feita. Eu não consigo chegar lá, eu não consigo. Ah, é por isso. Felipe, eu vou cair com a criança. Eu não consigo chegar na unha do pé. Você vai ter que fazer mesmo, eu acho que... O próximo passo é o Luiz fazer a minha unha. Aproveitando aqui, gente, que eu vi que grávidas precisam fazer exercício físico, Eu vou começar aqui a correr na esteira. Eu vi que tem que se exercitar e é isso aí. E ele corre tanto assim? Sim, ó. É. De grávida mesmo. Eu não sabia que a grávida corria tanto assim. Felipe, tô ficando cansada. Me ajuda aqui. Felipe, faz alguma coisa. Para aqui. Parou, parou. Acho que não é uma boa ideia fazer tanto exercício assim, porque, né, eu acho que tem que ser uma coisa mais pilates. É uma coisa mais assim. Pode ser ali, tem uma bola de pilates, eu acho que é o ideal, eu acho que é o ideal. Eu acho que eu vejo isso bem na hora do parto, né? Quando a grávida vai parir, eu vejo, ela faz isso aqui, ó. Ó. Você não acha que o marido tem que estar atrás disso, assim, ó. Vem, Clebinho, Clebinho. Também que é bom aqui, ó. Acho que não, tá dando certo. Eu acho que eu tenho que comer alguma coisa, tá me dando fome. Ih, hora do almoço. Hora do almoço é hora de outro desejo de grávida. Eu sei que você comprou uma melancia, Rafa, mas não é agora que você vai comer. Eu preparei o almoço diferente. Mais um desejo de grávida. Eu não tô com vontade de comer isso. Tijolo. Pois é, Rafa, algumas grávidas têm esse desejo mesmo de comer tijolo. Mas isso faz mal pro bebê. É, né? Mesmo que eu tivesse essa vontade, eu não comeria. Então eu preparei um desejo um pouco mais fácil de você conseguir comer. Aqui eu tenho ingrediente pra fazer com cachorro quente. Tem ketchup, vou colocar aqui já no pão. Não, aí eu gosto. Aí eu já achei que tá bom, ó. Ketchup, boa. Mostarda. Tá, mostarda eu bota pouco porque eu não gosto muito. Mostarda. E barbecue? Ai, barbecue eu também não gosto muito. Porque é um cachorro quente. E a mãe grávida que a gente pegou essa receita, ela comia um cachorro quente. Só que sem salsicha. E também não é com palmito. É com banana. Não, cachorro quente com banana, Rafa. Já comi isso? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, viu? Viu? Segura aqui. Bota aqui um ketchup. Não, segura aqui que já tá pronto. Aí, calma, calma. Que ela também, quando tu comia esse cachorro quente com banana, ela bebia um líquido diferenciado. Água. O que ela bebia era água em conserva. E água de palmitos ou pepinos. Que nojo, sério, isso é nojento. Vai lá, Rafa. Boa refeição. Gente, sinceramente, isso aqui não é saudável pro bebê. E aí, Rafa? Esse é bom igual o café da manhã? Assim, o bom é que tem muito molho. O gosto, ele fica mais do molho. Pô, beleza. É isso que eu tô ansioso pra ver você bebendo. Ai, Jesus, Jesus. Deixa o like por isso. Deixa o like, e aí, Rafa? Caraca, muito ruim. Prova, sério. Não, não prova o que dá duas. Sério, gente, muito ruim. Eu nem gosto de palmito, Rafa. Nem gosto de palmito. Enjoo de grávida. Enjoo de grávida. Que nojo, enjoo de grávida. Eu vou ajudar a Rafa segurando o cabelo dela. Muitas grávidas têm muito enjoo nessa época. Ainda mais comendo esses desejos doidos. Eu acho que o cachorro quente foi todo. Ai, enquanto eu tô aqui carregando o seu filho, você tá aí jogando. Já é isso certo? Amor, só um pouquinho. Calma aí. Não, só um pouquinho não. Você tem que pausar. Você tem que prestar atenção. Mas, amor, tô com você. Tá jogando online. Não tem alguma coisa? Não acredito. Você que está aqui, meu filho. Agora eu tô carregando. Ai. Amor, amor, eu tô fazendo todas as suas comidas. Ai. Eu comprei a melancia pra você. O que é isso? Tá tendo papo? Você vai continuar jogando? Só um pouco. Tem algum problema? Claro. Para. Ai, meu Deus do céu. São muitos hormônios, gente. A grávida sempre fica assim, sabe? Com essas mudanças repentinas de humor. Como que vai ser a revelação do nosso filho? Eu tava aqui pensando. Tipo assim, fazer um chá, alguma coisa. Ou então mês-versário. Você faz mês-versário, amor? O que a gente pode botar? Pode botar o tema no YouTube. O que você acha? Que bom que você tá animada, né? Nossa, a barriga tá um pouco estranha agora. Ai, porque ele chutou aqui a perninha dele. Passa a mão. Fala com a barriga. Oi. Dá um beijo aqui na criança. Dois mil anos depois. Fazendo aqui uma sauna, gente. Dizem que é muito bom pra dilatar os poros. Também pra respiração. Dizem que é ótimo. E eu tô aqui fazendo essa sauninha. Uma sauna a vapor. E tá sendo ótimo pra mim e pro Cleiton. Galera, desde aquela hora que a Rafa tava reclamando que eu tava jogando videogame, ela sumiu. Eu não tô achando ela em lugar nenhum da casa. Muito estranho. Já que ela tá grávida, ela tá toda hora falando comigo, né? Que beleza. Rafa, o que você tá fazendo aqui, Rafa? Nossa, a sauna. Senta aqui pra ficar com a gente. Eu tava te procurando pra dentro. Senta aqui. Senta aqui pra ficar com a gente. Faz mal pro filho. A grávida não pode ficar na sauna. Eu fiz isso na internet, velho. Mas eu tenho que fazer a sauna pra dilatar os poros. Eu tenho que dilatar os poros. Vai dilatar a barriga. Eu não sabia que eu não podia fazer a sauna. Você viu isso em qual lugar? Eu tava pesquisando em um site, em um blog sobre grávidas. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que não pode. Você tá cuidando da gente? Sim. Você nos ama! E eu vou preparar mais uma comida pra você agora. Pronta? Não, mas a comida que você prepara não são muito boas. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Como você fez a sauna, desgastou um pouco o líquido, né? Ele saiu o líquido do seu corpo. Suou. Eu peguei aqui a melancia que a gente comprou pra você comer e hidratar um pouco o nosso bebê. Tá, eu gosto de melancia. Pela primeira vez eu vou comer uma coisa deliciosa. Só que você sabe que no dia de hoje você só tá comendo desejos de grávida. Ah, mas isso aqui é um desejo. Não, calma aí. Um desejo de grávida é o quê? Não. É melancia, sim, Rafa, com manteiga. Com manteiga? Com margarina. Isso não tem nada a ver. Pois é, eu também achei muito estranho quando eu vi. Mas grávida... Você fez uma pesquisa? Claro. E seja feliz, Rafa. Seja feliz. E aí, Rafa, é bom? Não acredita, não. Será que quando você estiver grávida mesmo você vai ter esses desejos? Chega desse desejo. Você prometeu que ia pintar a minha unha do pé e ela tá aqui toda descascada e eu não alcanço o pé. Bora lá, que é a sua hora. Vamos. Tá bom. Já que a unha da Rafa já tava com alguns resquícios de esmalte preto, eu vou deixar preto ainda. Pra quê? Pra não precisar limpar. Ei, borrou, borrou, olha ali. Felipe tá borroucando muito. Felipe, você tá tirando o que você botou. Olha o que ele tá fazendo. Felipe! É mais difícil que eu imaginava. Não, tira tudo. Eu acho que eu tô pronta pra ser uma grávida, mas o Luiz ainda não tá pronto pra ser marido de uma grávida, porque olha só. Ele não tá sabendo cuidar. A minha unha da parecida não tá com graxa. É verdade. Olha isso. Não, Rafa, tudo bem. Isso daí é verdade mesmo. Eu cometi alguns erros aqui. Mas você tá falando que tá pronta pra ficar grávida. Mas você ainda nem passou pela dor da gravidez. Do parto? É, umas contrações que as grávidas têm de vez em quando. Então eu vou pegar ali o instrumento que faz testes em relação a essa dor e quero ver se você aguenta. Gente, não. Já configurei aqui o teste de contrações e não tá nessa barriga aqui que não é de verdade. Tá na barriga de verdade da Rafa. E aí, tá pronta? Não. Não. Você tá rindo. É isso que você vai fazer? Quando eu tiver com contração, é isso que você vai fazer? É isso que os pais fazem? Ai, Felipe! Eu acho que a Rafa superou a mais um desafio como grávida. Nessa lista de desejos de grávida, tem um desejo que é um pouco incomum, mas que acontece com algumas grávidas. E não tem nada a ver com comida, né? Porque aqui, Rafa, você atestou vários desejos de grávida relacionados à comida. Mas esse desejo tem a ver com sapato. É, algumas grávidas têm uns desejos bem estranhos. Tava pesquisando que algumas grávidas até dormiram na piscina, tipo, passaram uma noite literalmente numa boia dentro da piscina dormindo. Outras gostam de correr aleatoriamente pelos lugares. Umas coisas meio estranhas, né, Rafa? E tem umas que gostam de lamber sola de sapato. Por isso, eu peguei aqui já o meu tênis. É um Jordan que eu já usei várias vezes, Rafa. Você vai ter que lamber. Vai. Não, tá super sujo. Vai, Rafa, vai lá. Gente, isso é muito nojento, sério. Isso deve fazer mal pro bebê. Ai, Eca! Que nojo, ela realmente lambeu a sola. Não passa em mim, não! Ai, olha só isso daqui, gente! É porque eu precisava tirar aquilo da minha boca, né? Gente, o Luiz saiu correndo pra se limpar. Mas se vocês quiserem que ele passe o dia com uma barriga de grávida, comendo as coisas que eu comi, né, ou até mesmo coisas piores que vocês vão mandar aí nos comentários, fala pra gente, deixa like nesse vídeo, porque sim, se vocês quiserem, o Luiz vai passar um dia com a barriga de grávida. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.